Muito boa tarde. 20 segundos. Olá, muito boa tarde. Algumas pessoas até já responderam. Muito boa tarde a todos os participantes do SEMEAD. Nós estamos aí na 23ª edição. E esse bloco, que é o bloco onde a gente traz convidados muito especiais para falarem sobre assuntos importantes para a nossa comunidade acadêmica. Então, nessa nossa conversa, nós vamos falar sobre casos de ensino, os teaching cases, que são uma alternativa muito interessante para o aprimoramento dos nossos processos de ensino-aprendizagem. E eu tenho a honra de ter aqui hoje uma colega, a professora doutora Erika Berti, a professora doutora Erika Berti, além de tudo, estudou na USP. Ela foi nossa doutoranda, fez o doutorado aqui na FEA. E hoje ela é professora titular da Metropolitan State University, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela tem muitas publicações em periódicos, principalmente nessa área de casos de ensino. tem prêmios por casos de ensino que ela elaborou. E ela tem uma atuação também na Strategic Management Society, exatamente nessa área de comunidade de ensino de Strategic Management Society. E ela é track chair da North American Case Research Association, que é a NACRA, que é a principal organização para desenvolvimento, aprimoramento, publicação dos casos de ensino. Aliás, eu recomendo a todos, depois vou pedir para a professora Erika que fale sobre o Call for Papers da próxima conferência do NACRA, que é uma conferência maravilhosa. É uma conferência para... Eu costumo dizer que as conferências NACRA são conferências para quem gosta de dar aula, quem gosta de ser professor. Bom, são conferências de muito trabalho, muito trabalho em cima dos papers, e a professora Erika vai ter a oportunidade de falar para a gente, inclusive, do Call for Papers. Bom, então, professora Erika Berti, muito obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui. Aquela história, a fala pronta, né? O Bom Filho, a Casa Torna. A gente está muito feliz de você estar aqui, Erika, falando para o nosso pessoal da administração. Muito obrigada. E agora é com você. The floor is yours. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Tânia falou, estamos aqui no CMA de virtualmente, e eu queria dizer para vocês que hoje o tema dessa palestra, estudos de caso, exatamente atende um dos requisitos de dar uma aula online, porque é uma estratégia que você pode usar online, inclusive usando o Zoom. Você pode usar breakout sessions, fazer grupos para discutir as perguntas. Então, vamos lá? Vamos comigo? Deixa eu dividir aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela, Tânia? Isso, perfeito. Então, estudos de caso. Deixa eu apresentar a agenda aqui do dia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho só da minha jornada profissional para poder contextualizar um pouco e apresentar como eu estou aqui nos Estados Unidos. E também essa relação toda com o estudo de caso e a pesquisa de ensino. Vou falar rapidamente sobre as três responsabilidades fundamentais do professor. E aí nós entramos profundamente em estudos de caso. Como escrever e publicar um estudo de caso? Bom, primeiramente, falando um pouquinho de mim, eu sou brasileira formada em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa época já me envolvi com pesquisa científica. E ao me formar, fui trabalhar com auditoria e consultoria na Ernest Chang. Trabalhei por quatro, cinco anos. Foi uma época de muita experiência. E que eu acho que, inclusive, o estudo de caso, para mim, começa já nessa época. Porque cada empresa que você faz uma consultoria, na verdade, é um estudo de caso que você está fazendo. E ali eu me formei também em contabilidade. Resolvi voltar para a área acadêmica. E aí fiz meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Comecei a dar aula na Univale. Meus colegas conterrâneos da Univale. Espero que tenha alguém aí na palestra. Eu já vi que tem muitos trabalhos do pessoal da Univale. E aí fui sair para fazer meu doutorado na USP. Me tornei doutora em 2006. Já fazem 14 anos. E nessa época, mudei para os Estados Unidos. E aqui eu já dei aula em quatro universidades. Em duas, eu fui tênor. Tênor é o equivalente ao concurso público. Ele é um pouquinho diferente. Porque você faz o processo de seleção. E depois você, durante quatro anos, faz pesquisa, ensina e monta um DCE. Se você é aprovado, você recebe o tênor. Eu fiz em duas universidades porque eu me mudei. Morei em diferentes estados. E atualmente estou na Metropolitan State University. E por que eu estou mencionando até ter recebido tênor em duas diferentes universidades? Porque na primeira universidade, que foi a Indiana University, a minha pesquisa estava mais relacionada à disciplina específica que eu ensinava na época. E sou doutora, que é em pequenas empresas de base tecnológica. Então, meus artigos, na época, publicados foram dessa área. Ao, mais recentemente, mudar para a Metropolitan State University, eu fui... submeti meu tênor dossiê com sete publicações. E todas as sete publicações foram na área de pedagogia, de ensino. Algumas delas, inclusive, ensino de caso. E é isso que eu quero também falar para você e chamar a sua atenção. que o estudo de caso, se ele pode ser elaborado, submetido para uma conferência, assim como o SEMEAD, e você depois encaminha para um journal. E tem journals, como, por exemplo, o Case Research Journal, que é uma publicação a nível... Nos Estados Unidos, a gente fala ABC, é A, com 10% acceptance rate. E o que eu percebi ao longo da minha jornada aqui nos Estados Unidos, que já são de 16 anos, é que a publicação na área de pedagogia, especificamente em casos de ensino, ela vem ganhando cada vez mais força. E a Academy of Management, por exemplo, que é o maior evento de administração do mundo, ele, atualmente, ele tem uma mini conferência na área de ensino e ele tem também estudos de caso. A Strategic Management Society tem da área de ensino e tem conferências específicas só para estudos de caso. Assim como tem o SEMEAD aí no Brasil, tem a ANPAD, né? E várias outras. Então, se você está interessado não só em usar o ensino de caso na sala de aula, mas escrever o seu próprio ensino de caso e publicar, vem comigo. Vamos lá. Olha só. Vamos fazer uma reflexão. Quero chamar vocês para uma reflexão aqui comigo. Quais são as três responsabilidades fundamentais de um professor? Se você trabalha para qualquer universidade, você sabe que o professor tem três responsabilidades. Quais são elas? Aqui está. Imagino que a maioria de vocês já respondeu. ensino, pesquisa e extensão. Nessas três áreas. Agora, nós, inclusive nós mulheres, como é que a gente dá conta disso tudo? Nosso dia tem 24 horas. Como é que você dá aula? Dá aula no mestrado? Dá aula no doutorado? Como é que você faz pesquisa e ainda interage com a comunidade e faz projetos de extensão? Como é que a gente, no nosso tempo, consegue fazer essas três coisas? Mas, uma pergunta para você. E se existisse um projeto, um único projeto em que a gente pudesse estar atacando essas três coisas, essas três responsabilidades do professor, e poder colocar no nosso annual report, poder colocar quando você está aplicando para uma posição ou até passando para um outro nível de professor. Qual é a resposta? A resposta é o estudo de caso. E como, gente? Como que o estudo de caso, ele pode atingir essas três áreas? Bom, primeiro, se você desenvolveu o seu próprio estudo de caso, vamos dizer, você dá aula de estratégia, e você quer dar uma aula na qual você tem o conteúdo de stakeholder análises, e você precisa discutir isso com os alunos, é um objetivo de ensino, os alunos precisam aprender isso. Você pode desenvolver um estudo de caso que vá exatamente tratar dessa área. Como foi você que desenvolveu, você vai exatamente atingir aquele objetivo de estudo do seu plano de ensino. Então, primeiro, você já vai estar se desenvolvendo como um professor, vai ser uma estratégia de ensino super bacana, porque o ensino de caso você vai trazer um exemplo para discutir na sala de aula com os alunos. Então, primeiro, você cheque para o ensino, e depois pesquisa. Bom, o estudo de caso, ele é uma pesquisa qualitativa, todos nós sabemos, existe a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa. É uma pesquisa qualitativa de um single case, um único estudo de caso, e que você vai elaborar essa pesquisa, dados primários ou secundários, ou ambos, como qualquer outra pesquisa, e você vai apresentar para uma conferência publicar, e tudo isso vai estar contando pontos para você. E como que eu faço a parte da extensão? A parte da extensão, quando você está fazendo a pesquisa, entrevistando pessoas, vamos dizer, de uma empresa para elaborar o seu estudo de caso, você já está fazendo essa relação com alguém da comunidade, você pode trazer este empresário para vir falar na sua sala de aula, e aí você também já está fazendo essa combinação com extensão. Então, veja que fantástico, né? Eu queria chamar a sua atenção para o estudo de caso, um único projeto em que você ataca as três principais responsabilidades de um professor, ensina, pesquisa e extensão. Mas, o que são estudos de caso? Talvez você, professor, já tenha ouvido falar, já tenha talvez estudado com um estudo de caso, ou até usado na sua sala de aula. Então, mas vamos brevemente aqui, e eu quero falar especificamente do estudo de caso, já preparando aquele que você pode publicar, né? Então, o estudo de caso, falando brevemente, dando um pouco de história, ele foi inventado por professores de Harvard, e até hoje eles são a base do ensino em Harvard, e os professores, na época, isso nós estamos falando da década de 20, eles queriam trazer exemplos de coisas que estavam acontecendo em organizações para que os alunos discutissem e pudessem tomar decisões baseadas olhando nesses exemplos reais. E eles sumarizavam essas ideias até o momento que eles começaram a escrever e se tornou o estudo de caso. O estudo de caso, o que ele é? Ele é uma narrativa, uma história que você está contando, e ela, se você objetiva publicar, ela deve ter uma situação, um problema, uma dicotomia. Será que a empresa vai tomar esta decisão ou ela vai nesta outra direção? E o aluno, quando ele está vendo o estudo de caso, ele vai se colocar no papel desse administrador, deste líder, para dar uma solução. Ele é baseado em entrevistas, pode ser dados primários ou secundários, ou muitas vezes ambos, são situações reais, é uma qualitativa, uma pesquisa qualitativa. O que aqui nos Estados Unidos a gente chama SORO, Scholarship of Teaching and Learning, pedagogia. E o estudo de caso, ele é, obviamente, uma estratégia de ensino, na qual o professor, ele não fica como aqui eu estou palestrando. Ele vai ser apenas um facilitador da discussão. Quem está no centro da discussão é o aluno. Como? Ele vai ler o estudo de caso e ele vai aplicar, ele vai ter que aplicar conceitos e teorias que ele aprendeu ao longo da matéria, da disciplina dada, e através de uma análise estruturada, ele vai tomar uma decisão e resolver um problema. Então, ele é fantástico, porque ele serve exatamente como na medicina, um aluno que vai acompanhar uma operação. Então, através do estudo de caso, um aluno de administração e outras disciplinas também vai estar acompanhando aquela situação que ele lê e, com isso, vai estar ganhando também experiência. Mas como que a gente escreve um estudo de caso? Como é que nós podemos escrever? Bom, tudo começa com a ideia. E, aqui, eu queria falar com você que hoje é seu dia de sorte, porque eu sou uma expert em escrever estudos de caso, tenho vários casos publicados e chamo a sua atenção, porque essa palestra é baseada em uma das minhas publicações, com mais três coautores, três colegas, Crafting a Teaching Case Study Ideation to Publication. Então, nesse artigo, eu especifico exatamente como escrever um estudo de caso. E você pode buscar essa publicação se você quiser aprender um pouquinho mais. E, obviamente, isso é uma brincadeira, né? Todos nós estamos aprendendo, aprendo constantemente sobre estudos de caso. E eu queria apontar para vocês que quando você publica um estudo de caso, e eu tenho estudo de caso publicado em Harvard, eu acabei de receber aqui os meus royalties, e é super legal quando você... Aqui, dois mil dólares. É muito bacana, porque significam, olha só, no título do estudo de caso, 1.647 cópias vendidas. O que isso significa? Quando a gente tem um artigo normal de disciplina, nós temos as citations, né? O estudo de caso, como é que você valida se esse estudo de caso é bom ou não? Primeiro, obviamente, se ele foi publicado num bom journal, né? Da mesma maneira que os outros, mas também pelo número de cópias que foram adotadas. E esse meu estudo de caso, eu acabei de receber... Aqui eles já fecharam para esse ano, ele é distribuído por Harvard, e ele vendeu 1.647 cópias. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, como professora, obviamente, doutora pela USP, eu já publiquei muitos artigos, mas quando eu publiquei este artigo em específico, que foi publicado por Harvard, eu fiquei muito contente, porque se eu me lembrar lá de quando eu fiz administração, em 1990, e eu lia com dificuldade estudo de caso em inglês, eu saber que eu tenho estudo de caso publicado, e mais, saber, por exemplo, hoje é que esse ano tiveram 1.647 alunos pelo mundo que leram e aprenderam com esse estudo de caso. Então, essa é uma grande satisfação para você, professor, mas uma motivação que eu quero te chamar. Vamos lá, vamos escrever caso. Ok? Então, quais são os primeiros passos para escrever um estudo de caso? Bom, primeiro você tem que pensar na disciplina que você está dando aula. No meu caso, por exemplo, em estratégia, quais são os hot topics? Quais são os assuntos que está todo mundo falando? Hoje em dia, por exemplo, você falar sobre Apple, TikTok, empresas de inovação, existe, por exemplo, o Brasil, ele, em geral, qualquer empresa brasileira de sucesso, de tecnologia, é considerado um hot top, porque nós ainda não temos uma quantidade de publicações, de histórias sobre empresas brasileiras que vivem um cenário econômico completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, eu motivo muito a você a pensar e escrever estudos de caso sobre histórias brasileiras. Então, você tem que pensar o que seriam assuntos interessantes na matéria que você dá aula, obviamente, conectar com a sua disciplina o que os alunos vão discutir na sala de aula, que teorias e conceitos eu estou dando que o aluno vai aplicar. Tem que ser interessante para o aluno, aqui eu gosto de dar um exemplo, há um, dois anos atrás, um colega meu escreveu um estudo de caso e era sobre food truck que a comida que eles vendiam era chamada Asian Fusion. Então, aquilo, só quando eu olhei, quer dizer, é como se fosse uma van no Brasil que está vendendo uma comida asiática e ela vai passando em diferentes lugares, e era sobre o crescimento dessa empresa, o que o empreendedor ia fazer se ele ia continuar com só uma van, um food truck, ou se ele ia expandir e ao expandir ele não poderia estar cozinhando em cada food truck que ele tivesse. Então, eu achei aquilo, até alguém usou uma palavra, um revisor, falando, nossa, que assunto sexy. E ele tem razão, então a gente deve buscar coisas que vão prender a atenção do aluno. Também, prestar atenção, eu já falei, que o assunto tem que estar engajado na disciplina do professor e ser uma situação de conflito, uma situação em que tem que ter uma tomada de decisão. Isso é o que se busca quando você quer escrever um estudo de caso para publicação. são poucos ou não no nível alto de ônibus que vão publicar se for só um relatório. E como você pode buscar ideias para escrever estudo de caso? Os meus três, quatro, cinco primeiros estudos de caso todos foram de alguém que eu convidei para dar uma palestra na minha sala de aula. obviamente eu conheci a pessoa e o empresário e aí eu percebi que tinha alguma coisa para contar, para dividir com o aluno, chamava as pessoas para ir na minha sala de aula e ali eu me aprofundava mais, percebia, nossa, aqui tem uma história para ser contada. Muitos professores, professora Tânia Casada e estivemos juntos até na aula de doutorado dela, ela usa como um projeto da matéria dela. Então, aí, às vezes saem projetos muito interessantes, um aluno de MBA na sua sala de aula que dá um exemplo bacana e até mesmo dados secundários pela mídia, né? O que está acontecendo com as empresas? E você, ter uma ideia é a primeira parte, né? Mas, uma vez que você tem uma ideia para escrever, é bem importante que você passe por essas perguntas, né? Essa história, esse drama que está acontecendo, ele tem alguma coisa importante que dá para os alunos aprenderem? Vai, né? Adicionar valor na minha sala de aula? Está conectado com a minha disciplina, com os learning objectives? Eu tenho acesso às pessoas para entrevistá-las? Às vezes você precisa entrevistar uma, duas, três, quatro pessoas dentro da organização e eu estou falando empresas, mas pode ser organização, pode ser às vezes na administração pública, onde quer que seja, né? E também ter acesso a dados secundários, se é uma empresa pública, fica um pouco mais fácil, principalmente dados financeiros. Uma vez que você definiu, bom, eu tenho uma ideia para um caso, eu falei com as pessoas, eu consigo entrevistá-las, vou começar a escrever um caso. E se você é de marketing, tem alguém de marketing aí? Fala para mim. Você conhece os quatro P's do marketing, certo? Mas aqui, eu tenho os três P's de como escrever um estudo de caso. o Purpose, Puzzle and Picture. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Primeiro, o propósito. Qual é o propósito do estudo de caso? Qual é a mensagem que você quer passar? Quais são os tópicos que você está discutindo e que você vai ensinar na sala de aula? Quais são os conceitos? As teorias? Eu dei o exemplo de dar uma aula em estratégia. e eu tinha, por exemplo, que falar sobre Stakeholder Theory, teoria do Stakeholder. Foi aí que eu desenvolvi o caso da Cummings, esse que eu te mostrei que tiveram 1.600 cópias adotadas. Você tem que pensar também se esse caso é para ser usado na graduação ou na pós-graduação. Por quê? Porque pós-graduação a complexidade pode ser bem diferente. se é para MBA executivo ou se é para um mestrado. Também vão ter características diferentes. E se você quer só usar na sua própria sala de aula ou se você quer publicar. Por quê? Para publicar, você tem algumas outras características que você precisa no seu estudo de caso. E quando você publica, é que outros professores podem adotar. e esse é o que a gente está falando hoje. Bom, depois do propósito do estudo de caso, tem o que a gente chama picture. Mas o que é a picture? Olha aqui. Meus amigos brasileiros, você aí, você assistiu sua novela ontem à noite? Você está aí com o relógio olhando hoje à noite? Você vai assistir Amor de Mãe? Quem que você gosta mais ali das três atrizes? Quem é malvada? Quem é malvada dessas? Eu não sei qual é, mas você tem certeza que sabe. Eu costumo dizer que o brasileiro é a melhor pessoa do mundo para escrever um estudo de caso. Por quê? Porque a gente nasce, eu nasci, cresci assistindo novela com a minha mãe, a gente só ia dormir depois da novela. E hoje em dia a gente assiste não só novela, mas seriados. E qual que é a conexão aqui? Obviamente tem que ter uma conexão, né? A conexão, minha gente, é que o estudo de caso ele é uma história. Ele tem que ter um drama, ele tem que ter os personagens. E quanto mais você caracterizar bem esses personagens, que são os administradores da empresa, você vai prender o seu aluno. o aluno vai ler a primeira página e ele, opa, deixa eu continuar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, né? E ele vai continuar. Então, é isso que você quer. É isso que você quer fazer. Então, o estudo de caso, ele começa, quando você está escrevendo, com o que a gente chama o RUC, que é como o Anzol, né? Como é que pesca o aluno, a atenção do leitor. Então, você tem todo aquele drama, né? Às duas da tarde de novembro, quando o Covid estava alto, a administração pública da prefeitura, todos se juntaram nessa reunião e precisávamos tomar uma decisão. Vamos fechar as escolas ou não vamos fechar as escolas? E o prefeito tinha que tomar uma decisão. Isso seria um ótimo estudo de caso se você está na administração pública. E, obviamente, Covid é um hot topic que as pessoas já estão dando. Eu, hoje, por exemplo, se eu fosse lidar com Covid, escrever um estudo de caso, eu falaria como o estudo de... Exemplos, né? De como o estudo de caso transformou o ensino. Então, esse é meu hint para você aqui. Tem que ter um plot, uma história, e você caracterizando bem os atores, por isso que é importante também ser real, ele tem um timeline que vai seguir. O puzzle, a parte do puzzle que eu chamo é o tamanho desse caso. Vai ser pequeno ou vai ser grande? Quando eu lia meus estudos de caso em 1990, quando eu fazia administração, eles tinham 15, 20 páginas. Hoje, a gente já chama um short cases. e o Case Research Journal, inclusive, está fazendo uma chamada para short case, que é no máximo quatro páginas e seis páginas com as exhibits. E também muito usado atualmente o vídeo, usando toda essa área aí que a gente tem de comunicação. e você pode, inclusive, gravar as entrevistas, você pode fazer os dois, ter um short case e uma entrevista. E, com relação à complexidade do caso, você pode abordar uma disciplina ou várias disciplinas. Por exemplo, esse caso que eu mencionei, que teve 1.647 adoções esse ano, ele é estratégia e também é ética. Então, abordando essas duas disciplinas, é um caso mais complexo que eu sugiro para o uso no último ano de administração para aula, por exemplo, de jogos de empresa. É um excelente estudo de caso. E falando mais um pouquinho das características de um bom estudo de caso, ele ser dividido por tópicos, geralmente você fala, você tem um sobre o histórico da empresa, sobre os produtos, às vezes você aborda alguma questão financeira também. E você deve escrever no passado, ele tem que ter uma relevância over time. Vamos dar um exemplo? Falar de COVID. Será que se eu escrever um estudo de caso hoje sobre COVID, daqui a 10 anos isso vai ser relevante? são coisas que você tem que pensar. E nunca você diz o que aconteceu dentro do estudo de caso, para deixar o leitor, o aluno, tomar as decisões. Algumas outras coisas muito importantes é o timeline, ter uma decisão para ser tomada. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o último tópico, que é o último bullet aqui, que é você, o máximo que você puder colocar dados reais da empresa, o nome, os autores, os atores, os administradores, as pessoas que você entrevistou. Se não for possível, aí você lá, no próximo documento que a gente vai falar, você vai ter que identificá-la. às vezes não é possível porque você não ganha autorização para isso. Nós vamos falar sobre isso em um minuto. Mas, olha só, será que você sabe a resposta para essa pergunta? Se você quer publicar um estudo de caso, não basta só escrever o estudo de caso. Tem mais um documento. Que documento é esse? Se você já usou um estudo de caso de outro professor, provavelmente você sabe o que documento é esse? O Instructor's Manual ou Manual de Instrução. O que é o Manual de Instrução? É como eu falo, é um maestro numa orquestra. Ele é o guia. Quando eu escrevi e publiquei aqui esse estudo de caso, e, para ser bem claro, ele é publicado só o estudo de caso. E aí, professores, eles vão ter que se registrar num site do Journal para conseguir autorização para poder acessar os Instructor's Manual. E, se você não conhece o Instructor's Manual, talvez você esteja se perguntando porque eu falei tantas vezes que o estudo de caso tem uma relevância com uma pesquisa. O que é o Instructor's Manual é o que eleva, o documento que eleva o estudo de caso a uma pesquisa, porque você vai apresentar a metodologia lá e algumas coisas. Eu já estou até me adiantando. Vamos falar aqui quais são as sessões do estudo de caso. e ele, mesmo quando você tem um short, um estudo de caso pequeno, às vezes, às vezes, me faltam as palavras, me desculpa, em português. Você, o Instructor's Manual, muitas vezes, tem até 15 páginas, tá? Qual é o conteúdo dele? Primeiro, e por que ele não é publicado? para que os alunos não possam ter acesso, né? Então, ele fica reservado, o professor pede autorização, uma vez que eles confirmem que você é um professor, você recebe a autorização. Então, ele vai ter o Abstract, né? Do caso, vão ter as matérias que você pretende dar aula com o caso, os Learning Objectives, que são os objetivos de ensino, as teorias e conceitos que o professor vai usar, a pesquisa metodológica, veja bem, assim como um artigo normal que tem a pesquisa metodológica, o estudo de casos também vai ser, ele vai ter uma parte em que você diz como usar o estudo de casos e o epilogue. Então, vamos falar especificamente de cada uma dessas partes. A disciplina, por exemplo, usando o meu exemplo do estudo de casos, eu falei estratégia, eu também falei que era para matérias de jogos de empresa, poderia ser para matérias que estão em ética ou para pós-graduação. Então, veja bem, eu já abordei praticamente todos os assuntos, especificamente para stakeholder theory. Então, o professor que pega aquele estudo de casos e olha o Instructor's Manual, ele já sabe, opa, eu vou continuar lendo esse estudo de caso aqui e esse deveria, na verdade, ser o primeiro lugar que o professor vai quando ele está buscando, escolher um estudo de caso para ele dar aula. Os Learning Objectives deveriam ser mais ou menos três a cinco objetivos de ensino, que é o que você quer como professor que os alunos discutam e abordem, assim como os conceitos e teorias. E os conceitos e teorias, você vai explicar, explicá-los dentro do Instructor's Manual. é Stake Theory, são estes autores, essa é a definição, você vai ser bem específico e isso vai ajudar, obviamente, como eu falei anteriormente, ao professor que pegou esse estudo de caso ao aplicá-lo na sala de aula. Tem a parte da pesquisa metodológica que você explica, quantas entrevistas você fez, se foram dados primários ou secundários e também existe um documento muito importante que é a autorização das pessoas, da empresa ou da organização para que você publique o quê? O caso. Isso é importante que você tenha, na verdade, antes de começar a escrever o caso, você deve ter essa autorização, senão você não pode publicar o caso a menos que sejam dados secundários. E os jornais hoje começaram a aceitar também publicações em dados secundários. E uma das partes do estudo de caso é exatamente como se dar uma aula com o estudo de caso que você elaborou. Então, você pode falar, por exemplo, eu vou usar duas sessões, minhas aulas têm 60 minutos cada uma, nessa primeira aula nós vamos discutir três perguntas, aqui estão as perguntas, aqui estão as respostas, eu vou colocar em grupo, eu posso fazer uma dramatização, talvez, talvez um aluno vá representar alguém na empresa, outro aluno representa outra pessoa e fica super dinâmico, e obviamente tem que ser bem organizado. E, finalmente, já estou indo aqui ao final da minha palestra, vamos abrir para perguntas, a última parte do estudo de caso é o epílogo, que é o quê? O que aconteceu com a empresa? Os alunos querem saber, e é interessante que, às vezes, nem sempre foi uma decisão certa da empresa, e aí fica mais interessante ainda discutir isso na sala de aula. O epilogue também, fica interessante, você, às vezes, passar um vídeo, tem muitas vezes que você encontra no noticiário normal sobre a empresa, convidar os empresários a irem na sua sala de aula falar, fica extremamente dinâmico, ele é excelente também para MBA executivo, para você ter uma dinâmica. E, novamente, veja bem, eu estou aqui nos Estados Unidos dando essa palestra para você, eu acho que a questão virtual fica interessantíssimo você fazer um estudo de caso e você pode convidar o empresário, ele não vai gastar tempo dirigindo, fica muito mais fácil você tê-lo para um bate-papo de 15 minutos, meia hora. E quais são os próximos passos? Se você escreveu o estudo de caso, escreveu os Instructors Manual, o Manual de Instrução, que eles são dois diferentes documentos, mas eles são paralelos, você está sempre pensando um em outro e um está alimentando o outro, mas tudo, se eu pudesse resumir, eu diria que começa com os objetivos de ensino. Uma vez que você tem estudo de caso, os próximos passos é publicar. Aonde publicar? E como publicar? Antes de publicar, você deve buscar testar o estudo de caso na sala de aula, você inclusive vai colocar isso no Instructors Manual, porque quando você testa, você percebe essa pergunta deu certo, essa pergunta aqui eu preciso modificar, e você melhora o seu estudo de caso. Ir a conferências, gostaria de chamar a sua atenção, eu sou track chair de uma das sessões do North America Case Research Association, que acontece todo ano em mais ou menos setembro, setembro ou outubro, ano que vem vai ser em Orlando, aliás, muito fácil para você brasileiro pegar um avião, não é um lugar que seja muito caro. Então, apresentar numa conferência fundamental, o NACRA tem um estilo muito interessante, porque você vai sentar numa mesa, cinco, seis pessoas, especialistas, eu, Tânia, vamos ler o estudo de caso, dar o feedback para você, e aí você vai para casa, melhora, e depois submete para uma conferência. Aqui era uma foto, essa, você consegue ver essa blusa aqui, meio rosa, meio preto, sou eu numa das conferências do NACRA, fazendo uma brincadeira com vocês, chamando para vir participar. E tem várias formas de publicação. Primeiro, journals, como o Case Research Journal, é considerado um journal, uma característica internacional, os jornais brasileiros também estão publicando, existem as editoras, livros, me perguntaram esses dias aqui, por exemplo, qualquer americano, e eu acho que até hoje brasileiro, qualquer livro, geralmente tem um estudo de caso, aí são estudos de caso de pequenos, geralmente, por exemplo, eu sou convidada, muitas vezes, a transformar um estudo de caso meu, fazer uma versão pequena para um livro. Se você publica, como no meu caso, que eu publiquei na Harvard, ele foi publicado no Case Research Journal, então, no fim do ano, eu recebo meus royalties, é super legal, é um barato, isso, Cases Competitions, tem um de uma universidade no Texas, que dá, acho que 3 mil dólares, tem uma na Europa, 10 mil dólares, muitas vezes, para estudos de caso, primeiro estudo de caso, estudos de caso com aluno, estudos de caso de alunos, então, incentivo a todos vocês a procurarem essas opções. E, obviamente, aqui, meu último slide, é apenas falando, como qualquer outra publicação no estudo de caso, ele tem que estar bem escrito, você tem que seguir os requirements, ele vai ter uma revisão, o Case Research Journal, acho que demorou um ano, um ano e meio para mim, publicar esse artigo em específico, acho que foram 3 revisões, então, ele é tão rigoroso como uma publicação normal. eu queria dizer muito obrigada a você, esse é meu e-mail, se você quiser me escrever, me adicionar no LinkedIn, conversar, talvez até planejar uma publicação, juntos, um estudo de caso, eu tenho um curso, que é um workshop, que é passo a passo de como escrever um estudo de caso, contata com a Tânia, quem sabe a gente faz isso acontecer, gostaria muito de poder dividir mais com vocês. E eu queria terminar aqui, mas abrir, obviamente, eu vou stop sharing para perguntas, eu devolvo a palavra para a Tânia, se você tiver perguntas. Bom, professora Érica, muito obrigada, eu acho que é sempre muito empolgante ouvir a professora Érica falando, e aquilo que eu falei para vocês, o NACRA e essa abordagem é para quem gosta de dar aula, para quem se empolga com sala de aula, então, e a gente vê que na fala da Érica ela transmite isso para a gente, e professora Érica, eu tenho uma coisa para te contar, a professora Érica, ela veio como convidada fazer umas aulas na minha disciplina de pós, para os meus alunos de mestrado, doutorado e da fé, e tinha alunos de outras unidades, de outras universidades também, que tem convênio, que assistem às nossas aulas. Muito bem, foi tão bem, foi tão bem, professora, que eu acabei de propor para o ano que vem uma disciplina só sobre casos, que era um sonho que eu tinha, uma disciplina para escrever casos, uma disciplina para quem gosta de ser professor, lá no nosso pós. Então, a gente, no ano que vem, deverá ter uma disciplina, e aí já quero aproveitar, professora Érica, a convidar você, convidar a sua coautora, a Vi, que é aquela outra maravilhosa, para vocês virem e ajudarem a gente nesse impulso aí, porque a gente ainda, bom, Érica, você, vou falar Érica, né, vamos tirar o professor aí, né, Érica, que a Érica é super da casa, então, Érica, você sabe que no Brasil é assim, é um pouco difícil você trabalhar com estudos de casa, você precisa escolher muito bem a sala, né, porque envolve um trabalho do aluno, um trabalho extra classe e tal, e a gente precisa pegar isso, né, a gente precisa criar essa tradição, aí na FEA a gente tem alguns professores que até se dedicam a escrever casos e tal, mas ainda é difícil, né, e uma outra coisa, Érica, eu queria, eu queria assim, duas perguntas, né, uma pergunta, você já falou brevemente, mas eu gostaria de saber, você com a tua experiência, às vezes a gente tem uma bela, de uma história, e a gente quer publicar e a gente quer os dados reais, e nem sempre esses dados, a gente fica assim, como é que eu vou obter autorização para escrever um caso sobre essa organização, tem alguma dica? Será que, e até essa é a parte, a primeira parte da pergunta, tem alguma dica que você vê para a gente escrever um caso e ter essa autorização da organização? A segunda coisa é, existem possibilidades da gente escrever casos que implaquem, casos bons, com dados que são públicos, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a obrigação das empresas de publicarem aí os seus demonstrativos, né, então, tem essa possibilidade? Então, primeiro, essas duas perguntas, depois eu tenho mais uma, tá, e eu vou olhando aqui quem mais. tá bom, Tânia, vamos pela segunda pergunta, então, dados secundários, que são dados secundários? Aqueles que foram publicados na mídia, né, então você tem empresas hoje, é, no Brasil, vamos dizer, por exemplo, a Natura, né, a Natura é uma empresa extremamente interessante, e você tem muitas, muitas matérias sobre ela, né, falando, vamos dizer, se você dá uma aula de inovação e quer escrever sobre a Natura, você pode sim, com certeza, não tem problema nenhum, é, obter essas informações, obter até dados financeiros, se ela está publicada, e, antigamente, eu te diria, que há uns 10 anos atrás, existia um pouquinho de incerteza, talvez, o desmerecimento um pouquinho do dado secundário, mas eu te diria que isso está mudando fortemente, e, por exemplo, o Case Research Journal, ele vai ter um, como é que a gente fala, special issue, só para estudos de casos com dados secundários, o que demonstra mais uma vez a importância dele. Eu tenho uma história para contar aqui, um dos meus palestrantes, que veio na minha sala de aula no MBA, e eu convidei ele, ele era um empresário num hospital, para falar sobre o processo de inovação no hospital, escreveu o estudo de casos comigo, e nós comecei a escrever estudo de casos, entrevistando ele, e nisso tudo, eu me mudei, comecei um novo processo de tenure, enfim, tive que dar uma parada. Quando eu voltei a falar com ele, isso, o estudo de casos já estava escrito, mas eu precisava de retomar um pouquinho. Ele falou para mim, ele, olha, eu mudei de posição dentro da empresa, e eu não quero mais fazer parte e eu não te autorizo a colocar o meu nome. Eu, puxa, que saia justa, porque eu já tinha investido tanto tempo meu com entrevista com ele, usando dados secundários, a gente sempre usa dados secundários. O que eu fiz? Eu voltei para o estudo de casos, tirei, aliás, um fato importante ou não mencionei, que é muito importante você ter as coras, as palavras, como é que a gente fala isso em inglês, Tânia, as próprias palavras do entrevistado? A gente pode falar que você vai colocar ipsis literis ou que você vai por a citação. Isso, isso, a citação lá, exatamente o que a pessoa falou, e ele disse que eu não podia mais, então eu limpei o estudo de caso e ele virou um estudo de caso de dados secundários. Começou como primários e terminou como secundário e foi publicado no journal Entrepreneurship e Pedagogia. Então, pode sim, se você tiver acesso aos dados, fica bem interessante. Ele talvez, ele vá mais para o que a gente chama um short case, não esse de 15 páginas, mas talvez um pouco menor devido à habilidade. Então, tratando dos dados secundários, com relação a como ter essa autorização, olha, ela é difícil, como eu falei, você tem que ter escrito, quando você submete o estudo de caso com o manual de instrução para o journal, você tem que enviar este documento que alguém da empresa autoriza. E esse alguém, obviamente, tem que ser os altos ranks da organização, né? Então, olha, é uma questão de relacionamento, você tem que conhecer alguém dentro da empresa, alguns esclarecimentos, você me pediu dicas, né? Primeiro, quando a gente fala que vai publicar, você tem que ser muito claro com o empresário, porque o empresário não conhece, ele não sabe o que é um journal, né? Então, você vai ter que falar para ele, olha, é uma revista, é para professores, né? Professores usarem na sala de aula. O Instructor's Manual só vai ser available disponível para os professores que forem lá no site e se inscreverem. Então, isso é fundamental para que ele entenda isso. Como eu te falei, por que eu acabo escrevendo estudo de caso de palestrantes que eu trago para a minha sala de aula? Que é essa relação que eu estou montando, né? Então, eu trago o empresário para a sala de aula, aí ele vai entender bem, ela é uma professora, ele vai entender que o assunto é discutido na sala de aula, aí eu estou criando aquela relação até que eu chego uma hora, vem cá, vamos conversar, olha, gostaria, e aí você dá explicação. e o empresário também fica motivado, eu, como eu te falei, coautores, a minha coautora, eu chamo às vezes, o que tem benefícios e não, né? A minha coautora, nesse estudo de caso aqui da Cummins, de estratégia ética, foi uma ex, ela estava aposentada, uma ex-vice-presidente da empresa. Então, a Cummins é uma multinacional, eu consegui publicar porque ela, obviamente, conheceu os advogados da empresa e conseguiu com eles. E, muitas vezes, eles pedem também, você pode avisar para eles lerem o seu estudo de caso antes de você submeter para conseguir a autorização. Tive esse problema, como eu te falei, com o, com esse administrador que ele deu autorização, depois ele falou que não. Então, também um conselho é você escrever o estudo de caso o mais rápido que você puder. Ali, eu não sei se foi uma estratégia tão boa, talvez tê-lo convidado para ser um coautor, mas também pode ser, né? E você tem que ter claramente isso, explicando que, da sala de aula, está falando que o, não vamos ter tempo? Acabou o tempo? Fica tranquila, eu já vou colocar a pergunta, Érica, fica tranquila. Ah, tá. E também, eu estava falando para você falar de aula. Você mostra o estudo de caso para o empresário e, às vezes, ele também fala isso, olha, eu vou te contar uma coisa aqui, mas você não vai escrever. E aí, você tem que ser ético e honrar, né? obviamente, e não escrever, né? Então, passa por tudo isso, essas seriam as minhas dicas. Bom, olha, professora Érica, assim, algumas coisas que o pessoal está postando aqui, né? Eu acho que uma hora só não dá, professora Érica, é muita coisa, você empolga a gente. Olha, eu vou depois mostrar aqui para você, tem muita gente dizendo, olha, você quer ver? Tem uma aqui que eu achei o máximo. Maravilhosa, a Priscila Monsato, maravilhosa, adorei a animação dela, precisamos de mais professores assim, né? Então, é exatamente isso que a gente fala, quer dizer, o caso, né? O caso é empolgante e o professor que gosta de escrever casos, ele gosta de dar aula, né? Então, a professora Érica já deu o alerta do NACRA, então, procurem lá a submissão. Gente, é uma conferência maravilhosa, vocês vão encontrar gente assim, maravilhosa, gente experiente, que sabe escrever casos, que te ajuda a melhorar o teu caso para publicação, são experiências fantásticas para quem gosta de dar aula, né? Eu achei interessante só uma coisinha, Érica, aproveitar aqui, você falou sobre a Natura, né? E você falou algumas coisas, eu tive experiência de escrever dois casos sobre a Natura de 2000 a 2002, né? Foram dois anos, trabalhando com eles, e foi um trabalho, assim, de cada, a cada mês a gente tinha reunião com os três, né? Porque eram três presidentes, os donos, os acionistas, eram três presidentes, então, nós tínhamos que fazer as nossas reuniões, eu passava para eles e eles opinavam, e aí você tem que ter aquela conversa entre o que a organização, respeitar a cultura da organização, respeitar a parceria, porque, afinal de contas, eles estão dando a história para vocês, estão dando tempo, estão dando tempo, e ao mesmo tempo, respeitar os teus objetivos aí, né? Então, é uma experiência, e eu acho que tem uma coisa também, professora, eu acho também, o que a gente escolhe? Então, tem algumas organizações que merecem, inclusive, a nossa atenção, o nosso carinho na hora de escrever o caso, né? e, inclusive, essa publicação. Então, tem organização que a gente já sabe, olha, aquele tipo de organização não vai abrir nunca, tá? Tem uma coisa que era a minha pergunta, quer dizer, que, na realidade, a resposta ia fazer uma provocação, mas que o Eduardo Estelita, né? O Eduardo Estelita coloca aqui, parabéns pela excelente apresentação. O livro do Case Research Journal compartilha também o Instructor Manual, por que a pergunta, né, professora? Porque aqui no Brasil, eu tenho falado muito isso, mas o pessoal não entendeu ainda, né? Vou até me arriscar aqui. Aqui, eu tenho alguns casos publicados aqui com alunos. E aqui no Brasil, o pessoal quer publicar os dois. Publica o Teaching Case e publica o Structure Manual, ou Teaching Notion. Tu não pode, mas o pessoal faz assim aqui, né? Então, acho que é muito legal você responder aí o que o Eduardo falou. Então, você não pode publicar o Teaching Manual. Por quê? Porque o aluno não pode ter acesso. Uma vez que o aluno tem acesso, aí, ou você muda as perguntas, as respostas. E, claro, quando você está na sala de aula, é muito dinâmico. Às vezes, eu acrescento uma outra pergunta. Mas, enfim, não pode por causa disso. isso, sim. O que acontece? O Case Research Journal, basta que você, professor, os estudos de caso, quando você publica no Case Research Journal, são distribuídos por Harvard. Então, qualquer professor, quando a gente terminar aqui, façam esse exercício. Você vai no site Harvard Publishing e você vai fazer um cadastro de professor. E você vai ter acesso não só ao estudo de caso, como ao Instructor's Manual. E se você, aqui nos Estados Unidos, em qualquer publicação, Case Research Journal, ou outros, o Journal of the Academy of Business Education, qualquer um, você, novamente, se inscreve no website e você fala eu gostaria do Instructor's Manual desse artigo. Aí, através do seu e-mail, porque o e-mail de professor, como o meu, por exemplo, ele é IDU, que é de educação. Então, eles sabem que você é um professor, eles vão checar e eles vão enviar para você. Realmente, Tânia, não pode publicar o Teaching Manual. E eu vou te falar, você ensinar online é um novo desafio. Eu percebi, por exemplo, também que esse meu estudo de casos que eu mencionei hoje estava tendo uma alta adoção quando um dia eu coloquei o nome dele online para acessar rapidamente na Harvard e estava lá, vendemos soluções para o estudo de casos Balancing Stay Holdings. Então, existem sites vendendo as soluções para o meu estudo de casos. Por quê? Porque ele é um estudo de casos de alta adoção que está sendo muito adotado. Então, tem gente que já vende isso. E, obviamente, isso vai acontecer para qualquer matéria, para qualquer teste que você use e tal. Por isso também que às vezes a gente modifica, modifica a pergunta. Você conhece o aluno, faz grupos, grupos, mas é isso. Olha, Érica, só para você saber, é que tem gente aqui, bom, a gente está recebendo, o professor Rodrigo Bombonati, que eu sei que convidou você para dar uma palestra também, né? Está aqui também, mandando um abraço. Prazer, Rodrigo, bom ter aí você novamente. Os seus alunos aqui da disciplina, estão aqui também te ouvindo de novo falando e tal. e aí tem um rapaz aqui, o José, pera um pouquinho, o José, José Lenilson, olha, José Lenilson, uma delícia, sei que você quer falar com a professora Érica, mas olha, a gente está com o tempo assim contadinho, tá? Então, infelizmente, mas ela deixou o contato aí. E aí tem uma outra coisa aqui, Érica, é o Juliano Rodrigues Silva. Juliano, olha, você pergunta se você consegue fazer parte de um grupo de estudo com esse fim, tá? A gente tem, dentro da FEA, eu tenho um grupo cadastrado do CNPq que fala sobre casos de ensino. É um grupo que objetiva a publicação, é um grupo de muito trabalho, tá? Desse grupo, nós já saímos várias vezes com casos para se meter ao NACRA e foram aprovados, apresentados no NACRA. Eu não sei qual é a sua vinculação, qual é a sua universidade, talvez na sua universidade tenha alguma coisa assim. Se não tiver, depois vê com o pessoal, meu e-mail é tercasado arrobauspe.br e manda um e-mail relembrando isso e a gente pode conversar, tá? E mais, assim, tem uma pergunta aqui de uma ex-aluna sua, que é o seguinte, né, ela quer, é a Desirê. A Desirê, eu sei, professora Érica, que a Desirê está escrevendo um caso que vai bombar, sabia? É, daquelas suas alunas lá. E ela está querendo saber duas coisas, processo para publicação de estudos de casa, eu estou fazendo, assim, para atender, tá? Então, qual é o processo para publicação de estudos de casa em Harvard, né, quais são as características valorizadas e como é que é o vídeo para o estudo de caso, né, se pode usar uma gravação do Zoom como vídeo que vai junto com o caso, com o case escrito. Ela está perguntando porque ela está fazendo um caso com uma personalidade internacional e acho que ela deve estar pensando nisso. Tá bom. Então, para esclarecer, quando você, você pode enviá-lo diretamente para Harvard, só que Harvard distribui o estudo de caso. Então, para você, como pesquisador, isso não vai contar, quer dizer, vai contar como uma publicação, mas uma distribuição e não como um journal, né, uma revista. Se você publicar através do Case Research Journal, aí, além do journal, ele está distribuído por Harvard, que é a mesma coisa, só que tem esse passo anterior, né? As características, tem que olhar especificamente, que são o número de páginas, né? Mas, na minha apresentação, eu deliniei uma série de características, né? Você tem que ter o caso, você tem que ter os personagens, o timeline, que ele tem que ter uma decisão no final, ele tem que ser de decisão, ele não pode ser só um relato, ah, o Walmart mudou para a Alemanha, abriu uma filial lá e ponto. Não, tem que ser, será que o Walmart deve abrir uma filial na Alemanha ou não? Né? O vídeo não tem ainda, para te falar a verdade, eu nunca fiz um vídeo ainda, mas eu sei que às vezes está acompanhando, ele pode ser um trecho de uma entrevista, eu não sei especificamente, você pode usar qualquer tipo de meio que vá gravar isso. então, o ideal é que você vá, eu sugiro, talvez pelo Case Research Journal, mas essa não é uma publicação fácil, eu vou te falar, é um journal a nível A, demora um ano, um ano e meio, mas, claro, é sempre válido, né? E se você manda para um journal tão forte e mesmo que seja rejeitado, a revisão pode te ajudar, mas ele é bem bem restrito, sim. O ideal também é que você, ó, uma dica, dica importante, que aliás, eu não falei antes, lembrei agora, se você está escrevendo sobre um estudo de caso de estratégia, o que você deveria fazer? Leia antes três, quatro, cinco outros estudos de caso sobre estratégia. se você quer publicar na Harvard ou no Case Research Journal, selecione estudos de caso nessa disciplina e dê uma olhada como eles estão fazendo, né? Pega esse meu, você como professor, se inscreve no site da Harvard, pega esse meu estudo de caso de Harvard, por exemplo, e dá uma olhada como é que eu escrevi, e ali você entende bem as características através de um exemplo, será que eu atendi as perguntas? Eu abri aqui, eu consegui abrir a pergunta dela e estava olhando aqui. E só tem mais uma, se a gente puder fazer rapidinho, é o seguinte, eu vou, me desculpe, perdi aqui o nome da moça que ela perguntou, eu sei que a resposta é longa, mas ela quer saber um pouquinho como é que é essa questão da pesquisa qualitativa, a Priscila, pode falar um pouco mais sobre a parte qualitativa, a entrevista em profundidade, como ela pode ser feita na área das informações, quer dizer, isso aí é coisa básica de pesquisa, mas só para não deixar a Priscila sem resposta, tá? É uma excelente pergunta, né? Então, como eu falei, como que o estudo de caso começa? Ele começa com a ideia, com o tópico. Uma vez que você tem o tópico, por exemplo, quero falar sobre estratégia, eu estou voltando aqui ao meu exemplo. E aí você vai delinear os objetivos de ensino, né? O que eu quero ensinar em termos de estratégia? Ah, eu quero ensinar sobre stakeholder theory, né? Então, baseado nisso, você vai montar uma entrevista semi-estruturada, né? Eu estou falando aqui especificamente metodologia de pesquisa, uma entrevista semi-estruturada. O que é uma entrevista semi-estruturada? Você tem perguntas básicas, mas às vezes você faz uma pergunta e a pessoa fala alguma coisa e você volta com uma outra pergunta ali na hora, né? Então, você tem um questionário básico para, abordando aquele assunto. Eu falei, por exemplo, sobre o Walmart indo abrir uma filial na Alemanha. Por exemplo, você está com uma pessoa do Walmart e você quer abordar esse processo de internacionalização, você poderia começar com perguntas. Por que vocês escolheram a Alemanha e não outros países da Europa? Então, isso é uma pesquisa semi-estruturada. Você vai ter perguntas iniciais. Geralmente, o estudo de caso envolve, eu te diria, no mínimo, umas duas, três, quatro, até cinco entrevistas, às vezes, com diferentes pessoas. Por quê? Porque todo processo de decisão numa organização, ele vai envolver mais de uma pessoa. Além disso, você pega aquelas informações e você vai para casa escrever e aí você começa a ter perguntas, outras perguntas. Às vezes, você checa atualmente com e-mail, por Zoom, checando outras partes. E tudo isso você vai explicar na questão metodológica do Instructor's Manual. Então, é uma pesquisa qualitativa de single case, entrevista semi-estruturada, uso de dados secundários. você, obviamente, o empresário é muito ocupado, obviamente, ele tem um tempo limite para entrevista e você tem que entrar direto nas perguntas. Então, você tem um papel muito grande de ir online e achar no website da empresa ou tentar achar alguém que trabalhe na empresa antes mesmo de falar com aquele gerente, com aquele líder da entrevista para que você possa ter toda essa base de conhecimento até para você formular esse questionário inicial. E o questionário como uma pesquisa metodológica ele é fundamental. Boas perguntas, boas respostas você vai ter conteúdo. Se as suas perguntas não forem boas você não vai ter muito conteúdo. Eu vou te falar uma coisa também. A empresa pequena, empresa que tem estudos de casos interessantíssimos, o empresário adora falar com a gente, administradores. Empresas grandes é um pouquinho mais complexo, é baseado mais nessas relações. Em compensação você encontra poucos dados da empresa pequena online e encontra muitos dados da empresa grande online, até dados financeiros que muitas vezes podem ser importantes independente se seu caso é na área de pessoas na área de RH. Eu estou checando horário aqui, para mim está tudo bem, eu não sei as pessoas, mas podem me escrever, eu estou num ano sabático, posso orientar as pessoas, um prazer enorme, muito bom estar com o pessoal da turma da Tânia, Rodrigo, o Desirê, todo mundo muito bom. Se quiser continuar, Tânia, se tiver outras perguntas, não tem problema. O pessoal aqui está dizendo que a gente daqui a pouco precisa terminar, é tanta empolgação, professora. Bom, de qualquer modo, eu acho assim, Érica, a gente tem conversado, né, em você participar dos cursos aqui e tal, então, eu acho que é legal, pessoal. A professora Érica deu o contato dela aí também, o, espera um pouquinho, é o, ai, desculpa, Juliano, né, o rapaz que falou que se podia participar de grupo e tal, escreve pra mim e a gente vê, né, se tiver alguém aí querendo saber um pouco mais, fica, se você se você dá fé, fica de olho na disciplina que a gente vai lançar, vou aproveitar, professora Érica, vou fazer aqui o comercial da disciplina, claro, disciplina sobre estudos de caso que a gente vai fazer, se você é de uma outra universidade, né, a gente tem as matrículas cruzadas, fica de olho também, são poucas vagas, mas às vezes, tá, manda e-mail pra mim, se você é pra mim ou professora Érica, tá bom? e a gente fica em contato, porque realmente, eu costumo dizer, Érica, que, assim, com o caso, né, a gente junta essa vontade, esse gosto, esse amor por dar aula, pra uma outra coisa que alguns professores adoram também, que é contar a história. É uma delícia, não é? É uma delícia contar a história, então, e o que eu posso dizer que, assim, essa experiência, como a professora Érica falou, de você saber que o que você escreveu tá sendo útil pras pessoas aprenderem os conceitos, é maravilhoso, né, nós estamos falando aqui pra um público de acadêmicos, pra docentes, pra futuros docentes, e eu acho que nessa, quando alguém aí falou que a professora Érica precisamos de mais professores assim, eu vou aproveitar, né, Érica, a gente aqui no Brasil tem sérios problemas na área de educação, a gente lá nos tá tentando resolver alguns, inclusive das escolas de ensino médio, as escolas públicas, né, então, a gente precisa de professores que tenham essa vontade, esse empenho, essa dedicação, eu sei que, muitas das vezes, a gente é muito valorizado pela publicação, e Érica, a hora que você colocou, a USP também, é pesquisa, ensino, e extensão, nós temos que trabalhar nas três vertentes, então, essa sacada que você falou, olha, você consegue fazer muito, você consegue trabalhar melhor e aproveitar seu trabalho, a gente trabalha muito, né, então, eu sei que muitas das vezes nós somos muito, muito, muito mais valorizados pelas publicações, a gente é cobrado por publicação, acho que todo mundo aqui, e às vezes, a gente pode ter a tentação de preterir essa vertente nossa, que é sagrada, que é o ensino, né, preterir isso, então, com essa ideia aí da Érica, a gente consegue fazer tudo, tá bom? Então, professora Érica, deixa eu só ver aqui se entrou mais alguma perguntinha, eu só digitei meu e-mail aqui para, para contatos com as pessoas, e, acho que eu coloquei private, peraí, deixa eu digitar aqui de novo, o que é que eu ponho aqui, Érica? No chat, você está pondo no chat? Ah, você já foi, ótimo. Ok, a professora, professora Érica, o computador dela deu um restart, ela está voltando aí, tá? Só um minutinho. Mas está aí, olha só, pessoal, o e-mail dela está aqui, o pessoal, Juliana também, achou ela incrível, ela faz sucesso sempre, né? Priscila, Priscila, meu e-mail da professora Érica estão lá no chat, tercasado, arrobaus.br, Priscila, você falou, você aí no Rio de Janeiro, né? A gente tem nessa disciplina que acabou agora, que era uma disciplina dentro, especificamente, da minha área de pesquisa, que é carreiras, deixa eu só ver, porque a professora Érica está tentando salvar, opa, deu um restart, deixa eu só avisar para ela, estamos esperando para a despedida. Gente, se ela não se despedir de vocês, ela vai ficar chateada, tá? Então, eu já pedi, pessoal, Paula, turminha do Semed, segura um pouquinho aí, só para a professora Érica entrar para se despedir. Então, Priscila, nessa disciplina, que é a disciplina de carreiras, que a gente colocou, esse semestre, no pós, no PPGA da FEA, tem uma aluna, tem uma aluna, Lucimar, que é do Rio de Janeiro. Ela faz doutorado aí no Rio de Janeiro, e ela assistiu toda a disciplina online, claro, né? E ela está, inclusive, fazendo um caso, porque, como eu trouxe a Érica para falar, eu disse que, ao final dessa disciplina, como era de carreiras, eles poderiam escolher, ou fariam um artigo tradicional, e é uma disciplina que foi dada em inglês, então, ou fariam um artigo tradicional para publicação, poderiam, já que é uma coisa de carreiras, poderiam escrever um caso sobre carreiras. Então, a Lucimar está fazendo isso, e é do Rio de Janeiro, tá bom? Então, você está convidada aí, Priscila, tá bom? E Juliano também. Ah, o Juliano é professora da FECAP, olha só, FECAP, a gente tem os alunos. Professora Érica, querida, ela estava esperando você para se despedir. Nossa, levei um susto. Durante a minha apresentação, o computador deu uma nota, vamos fazer um restart. Eu falei, não, escrevi não. E, de repente, começou o restart agora. Desculpa, gente. mais, eu vou escrever aqui o meu e-mail, e as pessoas também podem me encontrar pelo link in. eu queria também sugerir as pessoas, se elas gostaram. Eu não sei se tem uma avaliação, Tânia, se tiver uma avaliação, talvez colocar na avaliação. Quem sabe, ano que vem, a gente pode fazer ao vivo. Quem sabe, vem numa proposta de um workshop no ano que vem. Talvez darem um feedback para o Maurício, que organiza o evento todo ano. Não sei se ele também vai organizar no ano que vem. Mas eu espero que essa seja só mais uma vez que a gente está se encontrando, que a gente possa se ver mais. e com certeza a Tânia já tem uma parceria aí de anos. Agradeço muito ela. É um prazer. Eu falo que... Eu sou cidadã americana atualmente, mas o coração é brasileiro, né? E a USP, claro, eu não poderia estar aqui se não fosse a minha trajetória pela USP. E... Semana passada eu dei uma palestra para a Universidade Federal de Goiás, fui convidada pelo Rodrigo Bombonati, e também é muita emoção para mim poder falar com os meus conterrâneos, e fico tão contente quando a gente se encontra em conferências. E... Mais uma vez, espero... Eu brinco que eu falo... Hoje eu trouxe uma flor para me acompanhar aqui, e eu espero que... que eu tenha plantado em você a sementinha do estudo de caso. E mais a semente, a árvore que cresce forte, que é publicando, né? Para que você tenha uma área de pesquisa também forte, e possa participar de processo de seleção, ou quem está indo para um full professor, e também necessita dessas publicações, como eu te falei, a citação do artigo de disciplina, e você tem a adoção, né? Quando você publica um estudo de caso forte. E desejo a todos... Nós estamos aqui amanhã um feriado, nos Estados Unidos, eu moro em Minneapolis, é o feriado de Thanksgiving, ou ação de graças. Então, a todos, um grande abraço. Agradeço, né? Muito essa oportunidade. Vocês, professores, façam dessa época de COVID, dar aula online, uma oportunidade também para usar o estudo de caso. A gente também, quem sabe, no futuro se encontra para falar como dar uma aula usando o estudo de caso, né? A professora Tânia é muito experta nessa área também. E eu estou vendo aqui do lado que a palestra parece que vai ficar disponível também online, e convidem outras pessoas para assistir. Eu estou vendo aqui o Rodrigo está publicando aqui. Semana passada a gente falou, foi bem parecida também o tema. se você assistiu a essa palestra, não necessariamente você precisa assistir a outra. Mas se você gostar, tudo bem. Então, um abraço, felicidades para todos nesse fim de ano. Uma época da gente agradecer, gratidão, gratidão por essa relação com a minha grande amiga Tânia. Esse ano a gente não se viu pessoalmente, mas, se Deus quiser, ano que vem teremos novas oportunidades, continuar com a nossa parceria, e quem sabe, Tânia, quem sabe a gente está adicionando aí outros colegas no nosso grupo, no nosso grupo que escreve, desafio aí a termos bons casos, para que, quem sabe, a gente faz uma coletânea de casos brasileiros com os contatos que a gente tem nas editoras. Eu tenho falado nisso, e a gente precisa de mais aliados, mais pessoas com a gente para fazer isso. Um grande abraço a todos, um excelente fim de ano. Vocês aproveitem muito bem. Aqui eu estou esperando a neve para poder esquiar e vocês vão para a praia. Quando vocês pisarem na areia, lembrem de mim. Um abraço a todos. Muito obrigada. E um bom ano 2021 para você. Eu sei que você é eleitora do Biden, então aproveita que é o Biden, quando o Biden chegar, você também lembra da gente, por favor, Erika. Então, olha, um beijo. Se Deus quiser, Erika, o ano que vem a gente vai estar muitas vezes juntos. E vamos ver. Essa turminha aí que está com o seu e-mail, que está com o meu e-mail, quem sabe a gente expande o nosso grupo de redação de casos. Estão convidados. Agora a gente avisa que é trabalhar duro, né, Erika? Trabalhar duro. Trabalhar duro. É divertido. Mas a gente trabalha duro. E a submissão do NACA é dia, acho que 31 de janeiro, se não me engano. Eu acho que é isso. Tá bom? A gente, quem aí se interessar em entrar em contato, a gente dá as dicas. O que é 31 de janeiro, Thalian? Eu queria ficar falando com você, mas é o seguinte, o pessoal me pediu para avisar, convidar todo mundo para ir para a TV Semead, porque vai ter a abertura do evento. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Erika, um super beijo. Um super beijo também. Um beijo no maridão, no filhote, tá? Espera aí. E essa árvore que você mostrou é o seguinte, lá fora vai nevar, mas você está plantando aí. A gente tem dificuldades aqui, mas eu tenho certeza que você plantou essa sementinha aqui, tá bom? Um beijo, querida. Pessoal que está assistindo, continua com a gente no Semead. Um abraço a todos. Muito sucesso para todos vocês.